Bom dia pra você, Manu, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu tô em contato direto aqui com a assessoria de comunicação de Iris Resende e eu fui informada de que é uma previsão, uma expectativa, porque está dependendo de São Paulo, do hospital de São Paulo, fazer a liberação do corpo pra que possa fazer esse traslado até aqui, Goiânia. Mas a previsão até então é de que esse corpo de Iris Resende chegue aqui no hangar do estado de Goiás entre 11 da manhã e meio-dia. Daqui, esse corpo segue num caminhão aberto do corpo de bombeiros, assim como foi feito no cortejo de Marília Mendonça até o Palácio das Esmeraldas, onde será feito o velório. Durante todo esse trajeto, Manu, as pessoas poderão acompanhar, são as informações que eu tenho até agora, porque a Secretaria de Mobilidade, Municipal de Mobilidade e também a Polícia Militar vai acompanhar todo esse cortejo pra não atrapalhar o trânsito de Goiânia, mas pra que as pessoas que não puderem acompanhar nem velório nem sepultamento também possam dar seu último adeus aqui pelas ruas de Goiânia. Mas o trajeto ainda não foi definido. Então a expectativa é de que o corpo chegue entre 11 e meio-dia, siga para o Palácio das Esmeraldas direto e aí começa então o velório. A expectativa é de que ele seja sepultado no cemitério Santana por volta de 5 horas da tarde. Mas esse também é um horário preliminar, porque tudo vai depender do horário de chegada também. Eles querem fazer um velório maior, porque a expectativa é de que seja aberto ao público e as pessoas possam ir lá, prestar suas homenagens, dar seu último adeus. Então a expectativa é de que ele seja sepultado por volta das 5 horas da tarde no cemitério Santana, onde estão enterrados os pais de Iris Rezende, que é a Genoveva e o Filostro. O prefeito de Goiânia decretou luta oficial de 7 dias e ponto facultativo nesta terça-feira, para os servidores públicos municipais. O governador também decretou um luto oficial, mas não informou a quantidade de dias desse luto. E o presidente da Câmara também de Goiânia, Romaro Policarpo, suspendeu a sessão ordinária desta terça-feira, também decretando o luto oficial de 3 dias no legislativo. Ele informou inclusive que os vereadores da capital vão acompanhar todo esse trajeto, tanto o cortejo quanto o velório e também o sepultamento. A gente segue acompanhando aqui qualquer movimentação diferente. Manu, eu volto a te acionar.